Ouviu que participou do programa da Tata Werneck e vejam só o constrangimento que foi durante a gravação, confiram aí. Bom, aí meus amigos, o Fiuk veio a público se pronunciar porque muitas pessoas compartilharam esse trechinho nas redes sociais criticando o Fiuk por ser um cara fresco, um cara que, tipo, não pode fazer nenhuma perguntinha pra ele, aceitou participar do programa, então por que, né? Se sabe que o programa da Tata era assim. E aí ele disse o seguinte, a gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro e vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Eu peço desculpa, Tata, se acabou ficando um pouco sem jeito, enfim, não foi por mal, de coração, gente. Só porque realmente ali saiu do que a gente tinha combinado um pouco. Então foram momentos delicados ali para mim, que eu juro que eu não sei como agir na hora. Dei o meu melhor ali. Então ele meio que ofende a Tata Werneck dizendo que não foi avisado do que seria questionado. A Tata rebateu dizendo que ela avisa sim, mas que não combina com ninguém, mas que ela avisa o que seria dito. E se tem algum assunto que o cantor não quisesse que falasse, era pra ele avisar antes. Vejam só o que a Tata disse. Para quem possa interessar, eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro que é combinado é o Torta com Climão, que fiz na temporada passada. O Fiuk fez uma série de stories dizendo que a Tata o chamou de mentiroso e ficou magoado com isso. Bom, vou tentar resumir muito a história, até porque já está tudo bem, a Tata já me mandou mensagem, eu já falei com ela, ela já me pediu desculpa. Então está tudo certo mesmo. Estamos assim, ó, na paz. Continuo admirando ela. Está tudo certo. A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Então acabei ficando um pouco sem chão, fiquei sem graça na hora, não soube como agir. Desculpa, pô, Tata, se acabou ficando um pouco sem jeito. Enfim, não foi por mal de coração, gente. Só porque realmente saiu ali do que a gente tinha combinado um pouco. Então foram momentos delicados ali pra mim, que eu juro que eu não sei como agir na hora, dei o meu melhor ali. Mas, enfim, o resto do programa foi todo irado. Ai, meu Deus do céu. Ave Maria, seu Fiuk não é fácil não. Bom, uma fã do Fiuk disse que a Tata estava alimentando ódio contra ele. E aí a Tata respondeu na lata. Alimentando? Eu agora estou chateada mesmo, porque ele falou uma mentira nos stories. Eu estava fazendo de tudo para proteger ele. De tudo. Se não tivesse vazado a briga, eu teria tirado tudo. Mas como vazou, eu deixei só aquilo. Pra vocês acharem que foi só aquilo. Enfim, pessoal. E aí depois a Virginia Fonseca veio a público se pronunciar, porque a Virginia já participou do programa da Tata Werneck com o Zé Felipe. E se saiu muito bem, por sinal. Foi um quadro de muita brincadeira. Foi muito engraçado mesmo. E aí vejam só o que a Virginia disse protegendo a Tata Werneck e detonando o Fiuk. Ah, antes, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Ou seja, detonou o Fiuk, que é o único convidado do programa da Tata Werneck que decidiu reclamar sobre o assunto, sobre o que foi dito por lá. Porque todos aceitaram uma boa, todos sabem que a Tata é humorista, que o programa dela não é normal, é um programa de brincadeiras. E o Fiuk se saiu super mal nisso daí. Bom, no mais é isso, pessoal. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba marquinhaveloficial. Até o próximo vídeo e tchau!